Uou! Bem-vindo a todos caros telespecs do canal Muzinho Games e Trago. O evento da areia está aí e a nossa redação aqui já está lotada de pedidos para uma transcorrida avaliação sobre heróis, fases, promoções e tudo mais que chegou aqui neste evento maravilhoso de Empires and Puzzles. O jogo que seduz. Logo, assim sendo, já vamos começar a analisar aqui as fases que se encontram nas tarefas. O Império da Areia tem aqui o normal com várias fases, vários itens e que é muito interessante tu estar fazendo, visto que é uma quantidade considerável de itens muito bons aí que tens que estar usando. Na confecção de poções e demais coisas. Aqui, ossos, esse aqui sempre me falta. Tem bastante aqui para ser pego. No avançado tem mais itens mais interessantes aqui, como raízes. Ah, grande raiz que tanto me falta. Eu já estou fazendo aqui na manha do ganso, para concluir, porque o principal objetivo que tens que estar almejando está aqui, dardos venenosos. Ah, mas é quatro mil de poder, não interessa. Não pode deixar passar. Repito, vou repetir muitas vezes e repetirei hoje de novo. Itens de ascensão. Para heróis, cinco estrelas, dardos, anéis, tabardos. Tens que estar pegando. Tens força aí, usa heróis, usa itens. Eu vou deixar aqui na descrição uma foto com ali as fases, tudo bonitinho. Qual é o mob que vem, qual é os chefes que tem, para tu estares podendo planejar com maior coesibilidade. Eu inovo até na língua portuguesa. Com maior coesibilidade o time a ser utilizado em cada fase, possibilitando a ti a conclusão da mesma com facilidade e maestria, não é mesmo? Porque, repito, vou repetir, e estou falando hoje, tens que pegar os dardos venenosos aqui presentes no Império da Areia. Inclusive, aí, se vocês acharem interessante, eu posso, quando for concluir aquela fase, posso proceder o gravamento da mesma e disponibilizar aqui no canal. Se você acharia isso interessante, deixe aí no comentário um, eu quero! E aí, dependendo se tiverem várias pessoas achando interessante isto, eu vou disponibilizar sem problema nenhum, visto que os vídeos eu faço para os telespecs, não para mim. Adjunto aqui ao evento, temos as promoções aqui, cada dia tem uma. A de hoje aqui, no dia da gravação, são 39,99 pila, e tu ganha mil gemas e um tônico. Aí depende de cada um. Tem gente que tem preconceito de, ai, gastar dinheiro no joguinho, eu não. Tem gente que acha de boa, o jogo propicia aí uma diversão elevada, e ele acha justo aqui dar os 40 pilas na promoção. Aí vai de cada um. Tem várias que são muito boas aí, se tu tem disponibilidade, e está bem de vida aí, nadando de costas, Podes investir sem problema nenhum e tornar mais forte aí teus heróis, teus itens, ter mais gemas, etc e tals. E agora, um momento especial. Adjunto também ao evento, temos os heróis que só são encontrados nesse evento. Ou seja, se tu quer algum, e não tirar durante a duração aqui, somente no ano que vem. Ainda temos 12 dias, está tranquilo. Vamos transcorrer sem dó nem piedade, com a avaliação dos mesmos. O pessoal já começou a tirar eles aí, e está chegando aqui bastante no nosso fax, e via cartas na nossa caixa postal, pedidos aqui de se vale a pena eu ascender, se vale a pena eu comer para o pau terói, se eu boto ele fora, se eu queimo ele em praça pública, coisa e tal. Eles têm uma habilidade meio parecida entre todos. Vamos ver um por um aqui, começando pelo gloriosíssimo Gafar. Tem um ataquezinho bem bom para um herói 4 estrelas, aqui escudo e vida meio baixo, skill rápida, dá um sniperaço considerável, o alvo fica levando 228, divididos por 4 turnos, não é muito bom. Ele fica sem poder se curar, por 2 turnos apenas, para ser efetivo, isso aqui teria que ser um tempinho maior, no mínimo 3, para ele ser realmente útil e chapa quente. E por fim, ele dispersa males do invocador, ou seja, só dele mesmo. É médio, puxado para ruim, mas ele é dessa classe aqui que falta heróis úteis. Quando vê, tem que analisar aí tua equipe, fica aí um, deixar ele classificado num, quem sabe aqui o senhor Gafar. Vamos partir para o Rissan, aqui um 3 estrelas, ataque alto para o nível de 3 estrelas, dá um daninho considerável, é mana rápida, é bom, é sniper ele. 104 de dano por 4 turnos, vai ficar dando uma queimadinha, bem fraquinha, mas o alvo não pode se curar durante 2 turnos também, é parecido, e dispersa aqui, males dele mesmo, só no caso. se tu não tens herói verde 3 estrelas, assim, bom, no caso ele concorreria com o Berden ali, comparando com os que saem no CT, tu pode investir, sendo que, os heróis 3 estrelas de Atlântida, e os de evento, que é o caso aqui do Rissan, eles têm um, uns status levemente melhores, dos que saem nos centros de treinamento. E aqui, não, aqui está a grande estrela do evento. Na minha modesta opinião, o único herói que realmente vale a pena. Não pela skill, que é similar a dos outros aqui, dá um dano até bem baixo, não deixa se curar a metade, só esse aqui é um pouquinho pior, até dispersa a males dele mesmo, mas, ele tem um detalhe, ele tem um escudo elevadíssimo, 815 já de fábrica, 1400 e pouco de vida já de fábrica, ele é um exímio tanker, ocupa ali a posição do meio com maestria, já enfrentei ele algumas vezes em vestidas, ele é bem duro de ser derrotado, apesar de ser verde e o vermelho, que é a cor antagonista, ser dotada de muitos heróis agressivos, ele fica bem posto no meio, se tu pegar ele e gemar bastante aqui, com os embleminhas de classe, e botar uma tropa lá, que dê bônus de defesa e vida, ele fica duro na queda, é resistente, é um belo herói para ocupar a posição central aí da tua defesa, também é só essa utilidade, para mais nada vai servir, vamos partir aqui para o Arman, outro caso aqui, porém lento, as skills aqui é parecida, mesma coisa, cura pela metade, dispersa males dele mesmo, esse é bem ruinzinho, seria para, nem sei a utilidade desse herói aqui, se tu tirar um Arman aí, sinto por você, o Jabar, o Jabar é outra grande uva madura aqui, o ataque terrível, para um herói 4 estrelas, a skill aqui, mesma coisa dos outros, do evento aqui, com uma variação para cá e para lá da porcentagem, esse aqui não deixa se curar 75% a menos, dispersa males dele mesmo, esse aqui, excepcionalmente ruim, tu pode ter aí acesso a um Tiburtão nas barracas, o Par e ser infinitamente mais feliz, e por fim, a Rena, a Rena fica entre o meio termo, ela é, tem um Q de ser tanque, porém ela está distribuída, aqui ela tem um ataquezinho, razoável, o escudinho, razoável, uma vidinha, razoável, faz a skill, o dano principal é fraco, 400 pila por 3 turnos, fraco, não deixa se curar 75% a menos, dispersa males, é, um herói de 5 estrelas bem ruimzinho aí, então, o único que se salva, e por uma utilidade bem específica, é o Yunnan, porém é bem forte, muitas vezes, enfrentei ele na meiota, bem upado, é duro na queda, e por fim, chega a pergunta, Luzinho, vale a pena, eu pegar, 2.600 gemas, e fazer um Vs 10 aqui, para tentar obter, esse pessoal da areia aqui, pois atesto, com veemência, não vale, os heróis são horríveis, tirando ali, o Yunnan, que, é forte, mas também para uma única utilidade, muito melhor tu segurar essas gemas, completar 3.000 gemas, e arriscar na Atlântida, onde temos uma vasta, opções de heróis bem melhores, igualmente, uma chance bem melhor, analisa comigo, o detalhe aqui, é 0.6% a chance de sair, um 5 estrelas, aqui da estação, que seria o do evento, aqui da L.A., é bem baixinho, ainda para, né, esses heróis de qualidade, inferior, então, não recomendo tu estares invocando, aqui, nem 300 gemas, espera a Atlântida, se tu quer pegar o Hanvir, tu vai ter chance ainda nessa Atlântida, vai vir na última quinta do mês, então, eras isso, se apreciou do vídeo, já sabes, não rateia, deixa um joinha, um comentário bonito, e te inscreve no canal, se não for inscrito, porque eu fui!